Ó gente, a carne cozinhou Já assim Não tá 100% cozida não Eu vou colocar ela no fogo Pra ela poder cozinhar mais um pouco Mas só pegar o gosto mais Dos temperos Que eu vou colocar agora Eu vou passar pra cá, ó Pra essa vasilhinha Porque aí acho que vai ficar melhor Também Aí eu vou deixar ela secar mais um pouco Esse caldo E vou colocar A cebolinha Eu já lavei, gente, a cebolinha Já lavei o pimentão também E o coentro E, gente, outra coisa Eu não tô mais cortando esses espinhos aqui, não Eu lembro que vocês até deixaram nos comentários Ai, mas esse aqui tá furando Vocês tinham deixado nos comentários Que coloca com espinho, com tudo, gente Eu tinha colocado uma vez Mas esses espinhos de agora É Tá furando Vou cortar só a pontinha aqui Do espinho do coentro Pra mim poder colocar ele Aqui, ó Cortei só a pontinha mesmo Do coentro E o sol já tá, gente Nossa, mas tá pelando Colocar logo esse coentro todo Que é como a Adriana falou Esse coentro, ele tem um problema Que a gente tira ele do pé É, se não usar ele na mesma hora Ele fica murcho Ele não é igual o outro coentro mesmo Que a gente fica com ele E ele não murcha Esse aqui Quando eu venho do lado da Adriana Que chego aqui com ele Ele já chega murcho A Adriana falou que ele é desse jeito mesmo Nossa, olha o cheiro que tá Vou botar agora um pouquinho Um pimentão Que eu esqueci também De pôr o pimentão E aí eu coloco no fogo de novo Só pra dar um sabor Colocar mais um pedacinho de pimentão Pimentão novinho assim É tão gostoso Ele tem um gostinho Menos forte do pimentão Tem mais pra uma pimenta Colocar a cebolinha toda também Ó E agora eu só coloco no fogo Pra cozinhar mais um pouquinho Aproveitando, gente, também Já tô cortando aqui Uma espiga de milho da cozida Que eu cozinhei Pra mim colocar na carne também Vou pegar um saborzinho Do milho na carne Vou colocar só uma Mesmo assim, ó Pronto Agora é só deixar pegar É, o sabor aqui Ó, gente, prontinho Finalizei o almoço Agora Já tirei, é A carne do fogo Olha como ela ficou, gente Tá tão gostosa essa carne Tá muito boa Aí eu vou deixar ela aqui No cantinho aqui No fogão Pra não É esfriar A gente não vai almoçar agora Vamos almoçar daqui a pouco O arroz tá assim Aí vai ser só assim, ó E a fumaça vindo aqui Arroz E carne, gente Isso aqui vai ser o nosso almoço de hoje Milho também, ó E o fogo, gente Depois que terminou o almoço O fogo foi e ficou assim Eu vou só afastar um pouquinho aqui Esse pau Pra ele não queimar muito E vou deixar ele assim Porque como a gente não vai almoçar agora Aí ele vai mantendo a comida quentinha também Ó, gente Agora são duas horas da tarde Já vamos voltar agora ao vlog Vamos dar continuidade, gente Ao nosso vlog E agora, gente Vamos começar já Montando a cama Vou dar uma arrumada, gente Geral Aqui hoje Nesse cômodo todo Vou fazer esse cômodo aqui, gente Ficar mais Eu tava até falando pro André Como se fosse Como se fosse não, né Vou fazer ele ficar mais um quarto Tudo que for de coisa E tudo assim Que tiver aqui Que não for tipo quarto e sala Eu vou levar tudo aqui Pra Pra cozinha Aí quando a gente for embora Aí eu guardo aqui dentro As coisas de comida e tudo Aí quando a gente voltar Leva pra fora de novo Pra ver se organiza, gente Esse quarto aqui Pra ficar bem organizadinho Eu vou mostrar, gente Pra vocês verem A situação Que tá aqui agora, tá? Vamos montar a cama ali, ó Desse jeito Viradinha ali Tô pensando em colocar ela assim Mas eu acho que eu vou deixar Ela naquela posição ali, né André? Acho que fica melhor, né? Como é que você acha? Assim, virada assim Ali, gente Ela fica escondido É aqui da janela, ó Não tem a visão Da janela, né? E se deixar ela aqui, ó Desse lado ali Aí fica Fica a visão aqui da janela Você desencaixou a minha? Esses aqui? É Eu vou só colocar aqui Você tem que colocar aqui Você tá com a chave, né? É Empreste Empreste De reclamação Agora não tem como mais, né? O parafuso já entrou todo Ele passou pra dentro? Tá, já foi todo Como é que tá procurando aí, tá? Sem a porca Ele volta? Não tem como mais não 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 Poxa, achei que essa trampa Isso que é bom É Bob, não precisa de nada Descer no apartamento lá Isso é bom Às vezes Mas por isso é raro Às vezes a escaseira é do lado Ah, é mesmo, viu? Isso tá dando Problema, uai Credo O trem não vai Uai, André Essa daqui parece que tá um meio aqui virada Ó Ah, ai Ó aqui Caraca Não Eu vou ter que mostrar Como foi que você apertou o parafuso Sério Ó, gente Não antes que ela rime Olha 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 como que André colocou, gente O parafuso Ó Por isso que ele não fiz isso Não, por isso que aquele de lá não ia, uai Não, não foi Foi? Uai Olha as condições Como? Coloque ela Uai, você tá com a chave Essa é outra chave Como é que a gente vai colocar? É aí? É pra cá? É, você queria colocar ela onde? Sim Hã? É, foi pra cá É aí assim ou assim que a gente vai colocar ela? De que jeito? É por aí do lado Ah, não Mas aqui fica de frente a porta, né? E aí a gente coloca ela como Assim ou É, encostar lá na parede E afastar ela aqui, né? Tipo Pode jogar o colchão aqui Em cima Acho que foi melhor do que foi O que você acha? Não De uma coisa eu digo Não cabe nós dois não, viu? Sai daqui do Rio Não cabe duas pessoas Nós já moramos na casa com as caras solteiras E você barriguda Eu barriguda porque eu tava grávida Aqui ó, cabe dois Só que a cabeça é pra cá, viu? Tem que dormir Ah, é? É, ué Fizemos o teste drive da cama, não foi? Vem que ela aguenta Hã? Eu te amo que ela aguenta Aguenta Já fizemos o teste drive, gente Aqui da cama E ó Eu acho que eu vou deixar ela assim Desse jeito que Que tá Vou colocar só o móvel aqui Esse móvel Que eu trouxe de lá, gente Eu vou pôr ele aqui Porque aí a gente coloca As roupas nele E vou ver o que é que eu faço com esse aqui Agora já que a cama Já está montada Vou só forrar ela direitinho e tudo E já começar a gente a organizar aqui Obrigada aí, viu? Ai, cadê tu? Obrigada aí, viu? Não dá nada Tem pagamento depois É, eu gosto de ele Que depois, André Que depois, André Comida, mano Comida Jesus amado Já vamos cuidar, gente Tirar esse lençol aqui Eu vou deixar o colchão Com esse lençol aqui Que tem debaixo Porque quando a gente for Aí eu viro ele no contrário E deixo ele pegando poeira Ou seja lá o que for Nesse aqui, né? Só pra não pegar no colchão É por isso que eu vou deixar ele aqui Já não vou tirar nada O lençol de elástico Mas como a gente saiu com muita pressa Acabou que eu esqueci Nem peguei sequer Nem trouxe roupa pra André 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 tá com aquela camisa ali dele Gente, que vocês viram E ele não tem outra Pra ir Ele vai ter que ir com ela É Amanhã Que a gente hoje Não vamos ficar aqui Dessa vez agora Muitos dias não A gente só vai ficar hoje e amanhã E aí a tarde Vamos embora Aí André também Não trouxe roupa Camisa Bermuda Ele até tem aqui Mas Camisa Essas coisas Ele não tem não E aí Vai ficar só com a que você tá André Viu? É, ué Vai ficar só com ela Só com a que você tá aqui? Uhum Até quando for embora Viu? Vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe roupa minha. Já a André não trouxe nada dele. Isso aqui é protetor solar. É umas coisas que eu tava sem ter lugar pra colocar aqui. Por isso que eu trouxe o móvelzinho. Pra poder facilitar, ficar melhor. Mas eu trouxe. Eu achei que eu não tinha trazido blusa sem manga. Eu trouxe. Vou colocar a roupa aqui. Vou pegar as outras que tem aqui. Isso aqui é suja também. Eu tenho aqui um monte de... Esses lençóis aqui, eles estavam todos dentro do trem que eu tirei daqui. Aí eu tirei e já coloquei eles aqui. Mas eles não ficavam aqui, não. Não tem. Não tem. Vê se eu consigo fechar. Consigo? Esses aqui é que a gente não usa. Então vai ficar aqui. Ai, guardadinho. Tá bom. Fechou? Esse mosquiteiro aqui eu trouxe também ele pra prevenir. Porque vai que tem mosquito de noite, a gente já tem um mosquiteiro pra colocar. Aí eu vou deixar ele aqui embaixo da cama. Aí ele fica guardadinho. Não ocupa tanto espaço. Essa mochila aqui também eu vou deixar ela embaixo aqui do colchão. Pensa na falta que eu tava fazendo uma cama aqui, gente. Pra guardar as coisas dentro do colchão. Tava fazendo uma falta enorme. Porque toda a gente entaca dentro do colchão. Acho que essa malha eu vou deixar ali nos lousos por enquanto. Mas enquanto eu não limpo lá, eu vou deixar aqui. Isso aqui vai lá pra cojinho. Deixa eu vou deixar a mesinha tipo aqui, é. Ah, tem pallet feita a mesa? Eu vou deixar aqui, nessa ponta de cá. Eu levei as toalhas da mesa aqui dos trem pra lavar. E eu esqueci de trazer. Peguei até nelas ontem, mas aí esqueci. Vou deixar esse pedaço de aranha. Esse pedacinho de pallet, né? Aqui, esse cacheto aqui. Pra colocar as garrafas de água assim, ó. E aí, ela fica bom. Tinha falado, gente, que eu não queria jogar água aqui na casa hoje. Mas não tem como. Tá muita poeira, tá muito empoeirado. Então, eu vou jogar água aqui por essa parte aqui, ó. Vou evitar que a água venha pra esse lado aqui mais. É, pra essa parte ali também, né? Daquele imóvel ali. Vou manter ela somente por aqui. Por esse lado. A tampa, gente, do vaso. Mas sempre eu esqueço. Mas quando eu for comprar as coisas pra poder fazer a instalação e tudo aqui do vaso sanitário. Eu já aproveito e já compro a tampa também, né? Que a gente tem já que colocar a pia aqui e tudo, né? Mas, é, depois eu vou comprar, gente. É esquecimento mesmo, né? Que eu esqueço de comprar o trenzinho de lá, a tampa. Agora, eu vou ligar aqui. Vou jogar água aqui. Deixa eu tirar essa vassoura aqui, ó. Que ela não pode molhar. Vou ligar aí. Tô cheia de prato aqui pra lavar também, gente. Um absurdo. Um absurdo, né, Branquinho? Um absurdo, né, Branquinho? Porque tá muito poeirado. É só, tipo, como se falava lá no Nordeste. Aguando o chão. Quando a gente ia no chão com casa de barro, aí a gente aguava ele quando ia varrer. Então, é praticamente isso que eu tô fazendo aqui. Esse aqui também tá bem poeirado. Quando vai molhando assim, já vai ficando tão fresquinho a casa. Que tava bem quente. Pra mim ter trazido o rosto também. E eu não trouxe. Esqueci o rosto. É por isso que fica ruim também pra gente poder lavar aqui por conta do rodo. Ó, gente. Aqui dentro já terminei. Já tá tudo limpo. Coloquei até esses dois banquinhos ali. É pra ficar mais bonitinho também. Mas, gente, ficou assim, ó. Tá tudo fresquinho aqui. Não tá 100% seco. Mas daqui a pouco, é... Seca. E olha, gente, como que ficou bem melhor aqui. Sem aquela bagunça. Eu joguei uma água aqui também, gente. Que tava muita poeira. Aí eu aproveitei e também joguei uma água. Depois eu quero passar um pano em aqui. Pra ver se dá uma mudadinha nessa madeira. Porque o André usou essa madeira aí. Esse palo, esse carretel pra subir. Aí ele ficou feio, cinzento assim. Porque ele usou pra colocar cimento em cima. Aí depois eu quero ver o que é que eu faço com ele. Pra ele ficar mais bonitinho. Mas eu vou deixando ele aqui só por enquanto. Pra ficar mais bonitinho assim. A casa, né? Aqui. Que aqui agora vai ficar praticamente, gente. Sendo o quarto. E tá assim, ó, gente. Bem limpinho. Aqui também tá tudo limpo já. É... Eu coloquei a mala aqui, ó. Aquela mala com esse lençol que a gente não usa. Eu coloquei aqui também. Porque fica lá só ocupando espaço. Aí eu coloquei aqui. Tá tudo limpinho aqui também. O banheiro, gente, tá limpo. Coloquei ali porque eu tava esfregando aquela parte ali. Eu aproveitei. Coloquei essa bacia que a gente coloca água pra tomar banho aqui. Mas daqui a pouco eu tiro ela daí e coloco lá de volta. E aí tá assim, ó, gente. Limpinho o banheiro também. É... Passando uma coisa aqui no meu pé. Água. Aquele cantinho ali ficou com as coisas que a gente usa aqui e tudo. Eu deixei aqui. As gavetas aqui estão minhas roupas. Aqui, ó. A de André aqui embaixo também. Na outra. Deixei a escova de dente ali. Tudo pra ficar mais fácil pra gente. Aqui tá a nossa cama. Vou ver se cabe. Mas vocês viram que a gente testou aqui? Cabe eu e André de boa aqui. Coloquei um enfeitezinho aqui na cama pra ficar bonitinho também. E ficou assim, ó, gente. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem. É melhor porque tem horas que a gente grava, né? E que a gravação fica ruim, ó. Aqui tá... Bem melhor, né, gente? Do que tá no chão. Dormindo no chão. É ruim. Assim não. Assim tá... É mais... Mais confortável, como se diz. A cama aqui, gente, também é boa. E eu tô dando uma ajeitada boa aqui. Porque assim, pelo menos enquanto a gente não vem morar. Tem um pouquinho de conforto. Pra poder, pelo menos, dormir aqui, né? Porque assim, a gente vir pra cá. Trabalhar. Igual trabalha muito. E aí, de noite, ainda dormir no chão e tudo, né? Vocês até deixavam isso nos comentários. Aí é que é ruim, né? Passar agora, gente, aqui pra parte de fora. A parte de fora tá terrível. Pode ter certeza que tá pior que tava aqui dentro. Eu vou tirar esse fogão daqui. O fogão que vocês sabem, gente. Que eu tenho esse fogão aqui. Deixa eu passar aqui já pra fora. Esse fogão de lenha. Eu vou tirar ele daqui. Como já parou de chover, eu vou tirar ele daqui de dentro. Eu tava até falando pra André. Que num sol a gente consegue cozinhar. Não consegue cozinhar é na chuva. Então, gente, eu vou levar ele pra lá pra fora. Tava lá pra cozinha e pra sala. Arrumar um lugar ali pra colocar ele. Porque esse fogão aqui, ele suja todas as coisas que tem aqui. De cinza, de tudo. E deixa quente também e tá sujando as paredes. Gente, agora aqui a bagunça que... Não é André não que tá bagunçando. Eu tô um pouco. Tá um pouco. Eu tô com a sua, mas eu peguei tudo. Pouca. Tá se conçando mesmo. A bagunça, gente, que tá aqui é essa aqui. É o que eu vou organizar agora. Essa ali não. Essa da Leandra tá mexendo com essas chaves. E aí, ele mesmo vai arrumar essa parte ali. Mas a parte, gente, que eu vou arrumar agora vai ser essa aqui, ó. Ali é o almoço. Que vocês viram hoje do almoço, né? Aí, ali é carne e arroz. Que eu vou tirar daqui de cima desse fogão. E vou tirar esse fogão daqui. Outra coisa. Eu não vou mais usar o negocinho aqui pra colocar o fogão, não. Eu vou colocar ele no chão mesmo. Porque vai ser provisório. Daqui a pouco, a gente já vai mexer na construção de novo, se Deus quiser. E aí, vamos ter que organizar e que já fazer um fogão pra ficar, pra usar direto, né? Sem ser esses provisórios. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer o fogão no chão mesmo. Ela voava pras coisas aqui. Eu vou ter que lavar tudo. De novo. Eu vou ter que lavar tudo. Olha como ficou... Aqui, ó. Essa parte aqui da parede tava cheia de cinza, de poeira, de tudo. Eu sei que vai vir depois de novo. Mas, como não tem fogo aqui mais... Aí, eu vou fazer assim, gente. Pra poder... É, ele ficar mais melhor, né? Mas, sem tanta poeira aqui. Lá vai essas partezinhas ali. Essa parte aqui, ó. Não é encimentada, não. Essa parte aqui é só no piso grosso, no chão mesmo. Essa aqui não. Essa aqui tem um piso. Aí, eu vou... Por virar rapidinho, entreteja as paredes. Impressionante. Rápido, rápido. Eu vou aguar essa parte aqui bem. Então, sem cimento. Aí, eu vou deixar ela bem aguadinha pra tirar a poeira. A gente vê essa mesa tão pequena. E ela não é, não. Ela é grande. Já ajuda pra pegar com tudo, né? Aham. Sim, mas só é coisa pequena que tem aqui. Pra pegar. Pegar uma escorinha pra escorar essa mesa. Que ela fica caindo. O ruim é ter que tá tirando coisa de um lugar, passando pra outro. Mas, eu vou tirar só a parte de cima. O resto... Ai, meu Deus. O resto, eu vou tentar trazer o móvel com tudo. Pra não ter que tá pegando de um em um. E o meio. Do jeito que ele tá aqui com as coisas. Eu vou pegar aí. Deixa eu ver. Agora eu acho que eu vou ter que colocar uma escora. Aqui nele. Senão ele vai cair. E aí, eu vou ter que colocar uma escora. E aí, eu vou ter que colocar uma escora. E aí, eu vou ter que colocar uma escora. E aí, eu vou ter que colocar uma escora. E aí, eu vou ter que colocar uma escora. fazer a troca aqui e esse aqui lá é maior né para fazer de mesa então não tô falando assim aqui ó é quase o mesmo tamanho entendeu não né aí não aí você vai na cama o lugar de você lá se fosse o caso era lá ué no meu ontem tava perguntando saber o que que o meu usar na cabeceira da cama aí falava assim celular foi 30 e tanto mas é ué na cabeceira não em cima não na cama assim na cabeceira aí depois falou assim se tinha cabeceira no quarto do minhão ele disse que aí foi 3% só ué então eu gosto de telefone assim na cama mas como que passa com essa aqui que ele é maior e não passa você lembra que foi assim e aí já é só você agora aí pode deixar que agora eu não me giro Obrigada aí, viu? Ih, eu vou estar voltando, hein? É sincero, minha plantação. Palhaço. Hã? Acabou a cama de solteiro aqui, ó. Cabe, não cabe? Tá. Comou, viu? Agora, não sei se eu põe esse trimestre aí, eu mostro pra cá, acho pra cá, né? Olha, Andai. É? Olha, Andai, onde é que ele tá ali, é bom? Ah, Marcelo, na realidade, tô vendo tudo diferente depois. Não, para com isso. Não, você acha que você vai deixar isso aí em quantos dias? Vou, uai. Tá bonitinho? Põe nos comentários aí, olha, quanto dia vai ficar nesse modelo assim. Para com isso. Põe nos comentários. Linguarudo. Põe nos comentários. Vê se você sabe como vai dar daquilo e outro. Nossa senhora, é linguarudo demais, uai. Gente, terminei de organizar já aqui a parte da sala também. Coloquei até um café aqui, para poder vocês verem, gente. Assim, o café eu nem fiz. Peguei a garrafa, né, do café que fiz de manhã. Não foi agora, não. Mas eu coloquei aqui só para poder vocês verem, gente. É o nosso lanche da tarde. Porque agora já são quatro horas, quatro e cinco da tarde. Aí, eu já coloquei aqui. Tem uma xícara só, porque só era essa aqui que estava limpa. Eu vou lavar a outra daqui a pouco. Aí, tem milho ainda aqui, ó. Uma milha de André, que é para a gente merendar agora à tarde. E creme cracker. Pode ser que o André não coma creme cracker e nem eu, né? Porque a gente vai comer o milho. Mas eu coloquei aqui só para ficar bonitinho também. Para vocês verem como que ficou a nossa sala. A nossa cozinha, assim. Sala de jantar. Porque agora vai ser assim, gente. Isso aqui vai ficar sendo por enquanto, né? Até a gente mudar para cá e tudo. Vai ficar sendo a nossa sala de fazer as refeições. Coloquei dois banquinhos aqui. Porque só é eu e a André mesmo, gente, que fica aqui. Então, ficou assim, ó. Eu vou vir para cá para vocês verem melhor, né? Ainda não lavei os pratos. Mas, daqui a pouco eu lavo, né? Os pratos vão ficar para outra etapa. É só para guardar as coisas mesmo. Não vai ter fogão a lenha aqui. Não vai ter nada. Para não sujar as coisas, gente. Mas, isso aqui eu vou tirar essa mangueira daqui ainda. Quando eu for lavar esse tanto de prato que está aqui, ó, gente. Mas, por enquanto, ele vai ficando aí. Daqui a pouco, eu venho lavar eles. E olha, gente. Deixei os mantimentos ali. Arroz, feijão, essas coisas. Aqui, à noite, eu coloco para dentro. Essas coisas de comida, assim. Eu coloco tudo para dentro de casa. E ficou assim, ó. E aqui dentro de casa... Ah, gente. Vocês viram que eu fiz a troca, né? Coloquei esse carretel aqui maior. Essa bobina. Aqui maior. Porque aí fica sendo uma mesa. E a menor, eu coloquei aqui. Porque fica sendo uma mesa de centro. Assim, né? Que aí fica mais bonitinho. Já que a gente não vai usar para comer nada aqui. Ela fica mais sendo uma mesa de centro também. E aqui dentro de casa, ó. Ficou assim, gente. O André até falou assim, já está dando vontade de adorar nem ir embora mais daqui. Já ficar aqui mesmo. Banheiro limpinho. É, tudo limpo, gente. Aqui agora, ó. Tudo organizadinho. Assim, gente. O fogão, a gente vai fazer ele só amanhã. Hoje a gente não vai acender mais fogo para nada, né? Já que temos arroz, carne. Com esse calorão que está. A comida continua quentinha. E só amanhã de manhã a gente faz o fogão. É, ai, gente. Assim, eu vou finalizar o vlog com vocês. Porque o meu celular carregou hoje. Mas carregou pouco. Não deu tempo de carregar muito. Eu tinha que pegar ele e começar a gravar também. Antes que anoitecesse. Para organizar e para vocês verem tudo limpinho. Tudo organizadinho. Tudo no lugar. Não decora, não está na cama. Por quê? Porque amanhã não vai estar. Mentira. Só se ele mudar, gente. Porque se for para mim mudar, eu não vou mudar não. Porque, ó, gente. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Ah, não está dando para vocês verem, não. Olha lá. Deu não. Não, não deu para vocês verem, não. Mas vocês viram já. E que estava, gente, bonitinho. Então, eu não vou mudar, não. Lá direito. Para com isso. Então, é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe muito. A vida e a família de cada um de vocês. E os protejam sempre de todo o mal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Eu vou comer meu milhinho aqui com café, ó. Tchau, galera. Até a próxima. Até amanhã. Isso hidrata muito, viu, galera. Tomar água, né, André? Ah, gente. Deixa eu contar para vocês. A água, né, André? Até agora está tendo gelo. Está tendo gelo, não. Gente, eu vou mostrar para vocês verem. Até agora, gente, está tendo água gelada aqui, ó. André colocou antes de ontem, não foi? As garrafas na geladeira, gente, para congelar e temos água. Eu falei para André, pela primeira vez em todo um ano e pouco que a gente tem a chácara, essa foi a primeira vez que a gente tomou água gelada, André. Às quatro horas da tarde, no sol pelando, a gente tomamos água gelada. Olha, gente, aqui o tamanho da pedra de gelo que tem aqui dentro, ó. Às quatro e pouco da tarde, estamos com água assim, ó. Geladinha, André, tem que tomar mesmo. Eu também vou tomar, ó. Também vou tomar. Tá, tá aqui o caneto que a gente deixa aqui. Gente, fiquem com Deus. Não, estou dando tchau para a garrafa. Não, estou dando tchau para o pessoal. Não, estou dando tchau porque a mão está aqui, ó. O pessoal vai vir aqui, ó. Oxe, mano. Tchau, galera. Até a próxima. Deve ser o calor que está fazendo. É isso mesmo, deve ser. O seu. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente.